Oi gente, tudo bom com vocês? Quero convidar todos vocês para ver esse vídeo, que vai ser meu primeiro vídeo de vendas aqui de plantinhas no canal, tá? Quero convidar a cada um de vocês para ficar até o final desse vídeo e se gostar de alguma plantinha, se interessar, eu vou deixar o contato aí no final para vocês entrarem em contato comigo, para estar adquirindo essas plantinhas para fazer alegria na casa de vocês. Gente, tem plantinhas aqui que eu sou meio suspeita que eu escolhi como se fosse para mim, tá? Mas cada um sabe o seu gosto, aqui vai ter alguma que vai agradar vocês, eu tenho certeza. Gente, olha só, no final desse vídeo eu vou falar para vocês a forma de pagamento, a forma de envio, tá bom? Então, e quero pedir a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, se quiser compartilhar, compartilhe, se quiser falar com algum amigo que eu estou vendendo planta, pode falar que eu vou, a gente vai, a gente vai conversar, tá bom? Então, gente, olha só, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque eu estava procurando a melhor forma de estar encontrando as plantinhas plantinhas para vocês, de boa qualidade, tá? São plantinhas de bastante boa qualidade e são plantinhas de um precinho bom, tá? Porque não é justo, o frete é muito caro, né? O frete já é alto, aí a gente pega e bota, compra uma planta já cara e repassa para o cliente mais cara, é muito complicado. Então, gente, não tenham medo, pode entrar em contato comigo, as plantinhas estão num preço maravilhoso, porque eu tenho um fornecedor, tá bom? Algumas plantinhas aqui eu bati perna atrás, tá? Mas mesmo assim, não faz diferença. Outras eu tenho um fornecedor aqui no Rio de Janeiro, que traz de longe e a gente sentou e a gente chegou num acordo, tá bom? De preço. Gente, então eu vou passar para vocês algumas plantinhas, relevem algumas plantinhas, eu não sei o nome, gente, eu gosto muito das equivérias, já cansei de falar aí para vocês, que eu sou apaixonada nas equivérias, mas não quer dizer que eu não sei o nome de algumas. Se por acaso eu falar o nome errado, relevem, tá bom, gente? Então, vou mostrar para vocês algumas plantinhas disponível para venda e aí, se vocês se interessarem, entre em contato comigo, tá bom? Vou começar com essa daqui, eu só tenho duas plantinhas dessa, tá? É uma Rosinha do Sol Variegata. Esse daqui é um McDougallie, vou pegar na mão, tá? Cada uma, algumas que der, eu vou pegar na mão. Esse daqui é uma McDougallie, tá no pote 9, tá bom? Não tá sem os bracinhos, mas é uma McDougallie. Gente, olha que fofo. Isso aqui, esse aqui que vai estar no precinho bom mesmo. Por quê? Porque mudinha que eu fiz da minha plantinha, tá? Olha, gente, é uma planta bem generosa, tá? Quando eu comprei a minha era menor do que essa e com dois meses depois eu já estava com o vaso lotado, não é mentira, tá? Quem tem sabe. É o coração emaranhado, seropédica fútil, tá? Muito generosa. Então, aconselho a vocês, quem puder, se tivesse, adquirir essa plantinha, vai ser uma bela aquisição, tá? Essa daqui é uma colônia de politônios, tá? Olha, tá no pote, acho que é pote 9 esse aqui também, é. Tá no pote 9, olha, é uma colônia lindinha, 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 gente. Tá muito compacta assim essa planta. Esse produtor realmente é muito, é muito certinho nas coisinhas dele. Olha que coisa, gente, é uma colônia, tá? Eu tenho essa daqui também no pote 9, gente, eu acho que isso aqui é uma Jade, eu não sei se é a mini Jade, tá no pote 9, tá? É uma colônia também, tem bastante mutinha aí, se não for um só, tem vários aqui dentro, tá? Tá no pote 9 também. Outro coração emaranhado, mas tá no potinho menor, tá? Mas aí a gente vê o preço, preço. Na hora em que vocês entrarem em contato comigo, a gente resolve o preço, tá? Dessa plantinha. Eu tenho essa outra politônios aqui, ó, tá no pote 9 também, tá? Está bem compactazinha, bem durinha, vai chegar muito bem aí na sua casa. Gente, essa daqui é uma Haworth, mas eu não sei a identificação, tá? Porque eu não sei o nome de tudo, relevem aí, por favor. É uma colônia de Haworth, mas ela tá muito bem. No pote 9 também, tá bem bonitinha, né? Tá muito linda. Gente, olha só, isso aqui eu não sei se é um Sedum ou um Senécio. Eu acho que deve ser um Senécio, né? Pelo jeito deve ser. Olha, ela fica toda pretinha nas bordas, ó lá, pintadinha, ó, vocês estão vendo? E olha, tá no pote 9, super lotada também. Só precisando de um pouquinho de sol, né? Gente, essa daqui é uma Morning Light, tá? Tá no pote 9 também. É uma planta muito linda. Quem adquirir sabe do que eu tô falando, eu tenho ela aí. Quem acompanha meu canal já viu que eu tenho essa planta. Essa planta é linda, linda, linda. Gente, só tenho essa, tá? Semana que vem, com certeza, o produtor me garantiu que vai trazer mais pra mim, tá? Aliás, ele vai até trazer umas branquelas pra mim, porque eu sou louca nas branquelas. Então, gente, tá aí, tá no pote 9, bem bonitinha, bem saudável. Tá só com umas folhinhas ali secas. Gente, eu também tenho esse cacto aqui. Gente, eu também tenho esses cactos aqui. Eu não sei se é cacto. Eu acho que é cacto, né? Olha, ele é bem bonitinho. Não sei o que aconteceu com ele ali, mas acho que alguém comeu ou quebrou a parte de cima dele do crescimento. Mas ele tá bem bonitinho. Tá no pote 9 também. Esse cacto aqui é um que, quando eu fiz vídeo lá na Tropical, tinha um gigante. Nossa, mas como as pessoas pediam pra me mandar. E naquela época eu não tinha pretensão de vender plantinhas, não, tá, gente? Eu só tô enviando essas plantinhas porque muita gente fala assim. Francisca, na minha cidade não tem. Manda pra mim. Por isso que eu resolvi atender ao pedido de algumas pessoas, tá? Esse aqui também, olha, é uma crassulazinha. Tá bem bonitinha, olha. É a crassula tetagrona, né? Esse aqui eu sei porque eu tenho ele nos meus arranjos. E ele é bem bonitinho, ele só vai enchendo, tá? Tá no pote 9. Olha quem tá aqui. Linda essa planta. Nossa, eu sou louca nessa planta. Gente, tá tão linda, tão linda, que eu queria ficar com ela pra mim. Mas como eu já tenho duas, eu falei, não, pelo amor de Deus. É muito egoísmo, né? Gente, essa planta tá no pote 9. A tomatosa chocolate é a famosa orelhinha de gato, se eu não me engano, né? Tá linda, linda. É uma crassula, né? Eu acho. Tá muito linda. Gente, olha só. Eu tenho uma perle, uma perle no pote 9. Tá até com uma folhinha ali meio estranha, mas foi no transporte. Olha, no pote 9, tá? Também. Tá bem bonita, bem compactada. Gente, eu só tenho esse aqui também, tá? Tá com um pote bem cheio. Essa planta é tão bonitinha, tão bonitinha. É o Cedu Opeso. Gente, ele é muito fofo. Olha que coisa linda. Ele fica vermelhinho com as bordas, tá no sol. E ele tá bem gordinho. Ele realmente, o nome dele é Cedu Opeso, porque ele realmente é obeso. Olha a gulsura que é. Ainda nem tomou chuva e nem aguinha, tá? Do jeito que veio do produtor. Tá aqui na minha casa. Gente, tem que ter muito cuidado pra não quebrar. Gente, eu tenho esse senésio azul aqui, tá? Também tá no pote 9. Tá bem cheio. Gente, eu tenho também essa daqui, tá? Tá no pote 9 também. Tá bem bonita, compactada. É a Pacheveria Glauca. Ele é bem bonitinho, olha. Bem fofinho, né? Olha, eu tenho esse sedum aqui também, que eu não sei o nome, tá? Se vocês souberem se identificar com ele, quiser levar ele pra sua casa, tá no pote 9, tá? Eu tenho aqui também no pote 9, tá? Bem cheio também, o Ione Kiwi, tá? Tá bem bonitinho também. Pote 9, tá? E aqui eu tenho também no pote 9, essa chaveana. Gente, tá linda. É filha única também, tá? Semana que vem o produtor falou que vai trazer mais pra mim. Olha que coisa mais linda, gente. Toda babadinha, né? Ela é muito linda essa planta. Eu acho essa coisa linda. Eu também tenho essa daqui no pote 9, tá? Tá bem cheinho o pote. É uma planta de lento crescimento. Pra quem não tem muito espaço, é uma planta bem bacana, porque ela cresce pendente, tá? Ela cresce, ela vai crescendo e depois pende, tá? É a Portulacara afra variegata. Muito linda, né? Gente, é muito bonitinho. Eu só tenho essa também, tá? Gente, eu tenho esse senésio. Eu acho que é senésio isso aqui, eu acho. Quem se interessar também, ó. Tá aqui, ele veio no meio. Da caixa, porque eu... Gente, mas ele é muito fofo. Eu uso ele como acompanhamento dos meus arranjos, tá? Como pra preencher os meus arranjos. Ele é bem bonitinho. Se alguém se interessar, ele tá aí, indo pra sua casa. Eu tenho também essa branquelinha aqui no pote 9. É uma Ronione Top Story. Linda, linda, linda. Gente, eu não sei chamar o nome dessa planta direito. Não sai nem pelo decreto. Mas hoje eu enrolei aí o Enrollation e saiu. E tá aí, gente. Muito linda. Se vocês quiserem levar pra casa de vocês, ela tá aqui, lindinha, tá? Esperando pra ir pra sua casa. Gente, tem essa plantinha aqui também no pote 9, tá? Eu não sei a identificação. Eu não sei se é... Não sei se é... Não é um cacto, gente. Isso daqui não é um cacto. Ela tá super lotada. Alguém decapitulou lá e apareceu esse monte de filhinho. E tá aí, ó. Bem bonitinha. Pote 9. Quem quiser levar também, pode levar. Gente, eu tenho aqui essa Equeveria Chocolate. Tá no pote 11. Linda, por sinal. Gente, olha que coisa mais bonita essa planta. Olha isso. Muito linda. Muito compacta. Muito grande. Bem bonita mesmo. Quem se interessar, pode levar. Gente, também tem a de duas cabeças. Olha, bem grandona, tá? O que que eu quero mostrar mais pra vocês? Gente, eu também tô aqui disponibilizando de algumas mudas, tá? Das minhas. Eu tenho bastante mudinha. Vazinhos assim. Outros menores, mas mais cheios. Gente, são essas rosetinhas aqui, tá bom? Da minha Orostax, tá? É da minha muda mesmo. Olha que coisinha mais linda. Mais compacta. Uma sujeirinha ali, ó. Mas é assim mesmo. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Olha como ela é linda. Ela já saiu da dormença, mas as minhas ficam assim o ano todo, tá? Elas não ficam abertas, não. Elas não ficam com aquela forma estiolada, não. Só se colocar na sombra, né? Lógico. Mas as minhas estão embaixo do sombrite. Gente, essa plantinha aqui, ela chegou pra mim hoje. Por isso que ela tá um pouco estiolada. Eu até queria botar ela pra venda quando ela estivesse bem linda na sua forma. Mas se alguém se interessar nela aqui no Rio de Janeiro, eu até entrego. Porque é uma planta bem difícil de achar, tá? Eu demorei muito pra achar essa planta. Eu queria muito. É imbricata. Gente, ela é daquelas gigantes. Ela tá num potinho, ó. Mas é aquela gigante que dá vários bebês embaixo, tá? É muito linda. Quem tá acostumado a ver os vídeos aí na internet, vê. Ela é muito linda. É uma imbricata. Gente, eu também tenho essa crássula urbata. Ah, Jade. Gente, olha o tamanho dessa bichinha. Tá no pote 9 também. Ela é muito grande, tá? Tá bem grandona. Pra vocês terem noção. Olha a minha mão e olha o tamanho dela. Bem obesa, né? Gente, agora a gente vai pros potinhos pequenos, tá? É o T6, o potinho 6. Essa daqui é uma... Dorete. É uma... É uma... Equeveria Dorete. Olha que coisinha mais linda. Toda peludinha. Olha que coisinha fofa. Gente, ela é muito linda. Gente, eu também tenho esse Ione aqui, ó. Tenho esse Ione também. No potinho 6. É o único que eu tenho, tá? Tá bem bonitinho. Olha aqui a outra dela. Eu tenho essa aqui. É aquela aqui do sininho. Gente, já tá escurecendo também. Eu tenho esse Ione aqui. É o... É... C de fólio. Gente, ele dá umas pintinhas. Olha, ele é todo vermelhinho. Ele é todo escurinho. Deixa eu ver se vai focar aqui. Porque ele não tá focando. Olha, tá no potinho 9 também. É um Ione. Ele fica uma arvoretinha. Ele é muito bonitinho. Ele também é ótimo pra quem não tem espaço. Porque ele não cresce muito não, tá? Olha aqui. Olha, todo pintadinho. Muito fofo, né? Muito lindo. No potinho 6. Eu tenho essa aqui também. A Perlipone Pack também. Tenho muda dessa daqui. Essa daqui, gente, é uma muda da minha planta, tá? Essa daqui é a muda da Ronione San Carlo. Se der, eu vou deixar a foto dela aí pra vocês se identificar com essa planta. Essa planta é muito linda. Rápido ela cresce. Cresce muito rápido. Generosa pra dar muda. Muito, muito linda. É uma branquela. É uma Ronione San Carlo. Tá no potinho, ó. Potinho até generoso. Tá bom? Gente, aqui eu tenho essa Haworth. Eu acho que é Haworth, hein? Olha que linda que é. Olha. Proactata. Coactata. Coactata. Gente, ela é muito linda. Olha só. Essas portinhas aqui parece que tá queimada. Mas não é não, tá, gente? Ela fica assim mesmo. Vai ficando bem escurinha. E depois fica muito, muito linda. Gente, esse vídeo vai ficar muito grande. Gente, olha isso. Gente, eu tenho essa mudinha aqui única, tá? No meu, é... Eu não sei o nome dela científico, mas é Coração Partido. Olha aqui. Nesse potinho também tenho essa Debbie. Tenho essa Haworth, a Retusa. No potinho pequeno também tem chocolate. Tenho a Polidones. Tenho essa daqui que eu acho que é a... Eu acho que essa daqui é a Goi Rose. Tá com o bebezinho aqui do lado. Gente, é muito pequenininha, né? Muito picuxa. Puxa. Gente, eu tenho também esses aqui que eu não sei o nome. Olha esse daqui também, é outra Haworth. Gente, tem um monte de planta que eu não sei identificação. Tá, gente? Olha, essa daqui... Deixa eu pegar aqui. Essa daqui eu acho que é uma... É uma híbrida de acavoite. Olha, porque ela é muito compacta, tá muito durinha também. Tá no pot 6 também, mas tá bem saudável. Olha que coisa mais linda essa planta. As portinhas dela. Olha isso. Ela é muito linda, gente. Adoro essa plantinha. Tem um... Esse também... Eu tenho também ela também no pequenininho. Eu tenho essa aqui que eu esqueci o nome agora. Gente, eu tenho esse cacto aqui que tá no vazio de cimento. Depois eu até quero contar o porquê que eu tô fazendo esses vazios assim de cimento, tá? Olha que coisa mais linda. Também tá pra venda, tá? Gente, eu também tenho essa... É... É... Eu tenho essa aqui que veio pra mim hoje, mas aconteceu um acidente. Olha, essa folha aqui, ó. Essa folha caiu, mas ela é muito linda. Vocês sabem, essa aqui é uma monalisa, tá? Ela tá bem grande, tá numa cuia bem grandona. Olha o tamanho dela, gente. Muito linda essa planta. E essa daqui, gente, é muda minha. Olha isso. Essa planta tava linda, tava pronta pra venda. Aí aconteceu um acidente também. Uma madeira caiu em cima dela, quebrou. Não sei, gente. Só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, vocês me falem. Ou se não, deixa pra se recuperar depois é que eu vendo, tá? São as minhas mudinhas. Minha, aquela lá. Essa daqui já foi uma... Ela já veio pra mim, tá? Do produtor. Tá numa cuia bem grandinha. Gente, agora eu quero falar com vocês a respeito de algumas orquídeas que eu tenho da minha coleção. E que eu vou tirar pra venda, tá? Só que assim... Gente, eu acredito eu que essas plantas têm que ser vendidas aqui pro Rio. Por quê, Francisca? Porque ela tá num tronquinho, muito bem enraizada. Olha isso. Gente, eu tô me desfazendo dessas plantas porque eu tenho duas, três, quatro mudas. Eu tenho quatro plantas dessas. Então, gente, eu queria ter feito o vídeo dessa floração. Olha isso. Mas tem, quem sabe, quem conhece meu vídeo, sabe que eu tenho, tem vídeo aí no canal dessa floração aqui. É uma Forbes, tá? De cor, de cor meio verde, meio salmãozinha. Então, gente, eu tenho essa mudinha aqui disponível, lindíssima por sinal. Quem gostar é só entrar em contato comigo. Olha. Gente, olha que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês umas outras mudas que eu tenho aqui de orquídea disponível, tá bom? Gente, eu tenho também a muda dessa valquiriana aí. Se possível, eu vou deixar a foto dela aí, da floração dela. É uma valquiriana de porte bem considerado bom, tá? Aqui tem duas plantas, na verdade. Então, olha o tamanho dessa planta. Tá um tronquinho de sanção. Eu não consigo nem erguer o braço. Já tá até doendo. Olha isso. Gente, tá muito linda. É uma valquiriana. Olha essa raiz. Tá cheia de broto. Olha a quantidade de floração que você vai ter ano que vem. Pela quantidade de broto que você tá vendo. Gente, ela é muito linda. É uma valquiriana já de porte bem legal, tá? É uma tipo, tá bom? É uma valquiriana tipo. É uma tipo, lindíssima, lindíssima. Gente, eu sou suspeita pra falar das valquirianas, né? Essa aqui também é uma outra valquiriana também. Essa aqui já não é de porte bonito, tá? Mas é uma valquiriana. O cheiro é maravilhoso. Mas é uma valquiriana lindíssima também, tipo, tá? Olha como essa planta tá bem bonita. Muito enraizada no tronquinho de sanção do campo. Tronquinho não, né, filha? É trancão. Troncão. E olha as raízes dela entrando pro tronco. Tá muito linda. Olha isso. Gente, eu sou muito apaixonada nessas raízes dessas valquirianas. Olha que linda. Gente, essa aqui também é uma outra valquiriana, tá? Só que é a valquiriana cerulha. Ela acabou de florir aí. Tem... Vou deixar a foto dela aí. Vocês já devem ter visto ela florida porque ela acabou de sair da floração, tá? Olha o tamanho desse vegetal, dessa planta. É a outra valquiriana cerulha, tá bom, gente? Também vai estar disponível pra venda. Gente, eu fiz de tudo pra esse vídeo. Fica pequeno, mas não teve jeito. Não teve jeito. Gente, eu quero conversar com vocês a forma de pagamento, tá? Gente, essa semana eu só posso receber no boleto, no depósito bancário, tá? Por quê? Porque eu pedi a maquininha do cartão e a maquininha ainda não chegou. Por isso que eu tava enrolando pra fazer esse vídeo. Pra dar a opção de vocês ter a opção de pagar no cartão. Mas, infelizmente, talvez semana que vem. E isso vai acontecer, tá? Porque eu tô esperando pra chegada dessa maquininha, tá bom? Então, gente, eu vou disponibilizar pra vocês dois bancos, tá? Pra depósito bancário. Vai ser o Banco do Brasil... Banco... A Caixa Econômica e o Banco Itaú. Eu vou disponibilizar a Caixa Econômica porque muita gente do Nordeste não tem acesso ao Itaú, tá? É um banco bem difícil de achar aí pelo Nordeste. E cada transferência que você for fazer pra minha conta, você vai tá pagando aí R$9, R$10. Eu sei disso porque eu faço isso muito. Então, gente, R$10 já é uma plantinha, né, gente? Então, eu vou dar a opção pra vocês da Caixa Econômica, tá bom? E é isso, gente. Gente, se vocês quiserem entrar em contato comigo pra fechar negó... Pra fechar essas... Na compra das plantinhas, vocês têm que entrar em contato comigo. Vou deixar o Zap aí disponível, tá? E no telefone 021, Rio de Janeiro, 964-887-989, tá? Pode chamar no Zap que eu vou atender a qualquer hora que for. Gente, vocês têm que entrar em contato comigo porque eu tenho que deixar essas plantinhas fora do substrato com a raiz nua pelo menos um dia, tá? Pra ela poder secar e chegar muito bem aí na sua região. Gente, então é isso. Quem gostou desse vídeo, compartilha, comenta com seus amigos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Gratidão sempre! Gente, eu acabei falando demais e esqueci do transporte. Gente, tem a opção de Sedex, transportadora, ou posso levar até a pessoa se morar aqui no Rio de Janeiro. Obrigada! Obrigada! Tchau! Tchau!